Após ser recuperado e lesão na coxa direita, que o deixou fora dos gramados por cerca de um mês, o atacante Éder tenta recuperar seu espaço no São Paulo. O atacante havia se machucado no jogo de ida da Libertadores contra o Haas no dia 13 de julho. Ele voltou a atuar pelo São Paulo diante do Palmeiras, também pela Libertadores, no dia 17 de agosto. De lá para cá, o atacante tem figurado no banco de reservas e não somam muitos minutos em campo. De acordo com André Remo, do Globo Esporte, o atacante tem treinado forte no último mês e já não sente mais incômodo da lesão. O atleta apenas aguarda uma oportunidade para jogar e recuperar o último de jogo. Contratado em março deste ano, Éder atuou em 22 jogos pelo São Paulo e anotou 5 gols. Ele tem contrato válido até dezembro do ano que vem. O lateral direito do Dani Alves foi assunto depois da apresentação de Davi Luiz no Flamengo na última segunda-feira. Em entrevista coletiva, o vice-presidente do futebol respondeu a respeito e despistou sobre o jogador. O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Dani Alves. O Flamengo está sempre atento ao mercado e oportunidades. Canso de falar isso e as pessoas canso de perguntar se está fechada ou não a janela. É pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento a oportunidades de mercado. Isso não quer dizer nada em relação ao Dani Alves. Nem sei se tem problema com o São Paulo. Disse, Brás! Na última sexta, Dani Alves comunicou à direção de São Paulo por meio de seus representantes que não iria mais treinar enquanto o clube não quitasse a dívida pendente. Diante disso, o Departamento do Futebol de São Paulo anunciou que o jogador não está mais à disposição do técnico Crespo e não joga mais pelo clube. Dani Alves fez seis jogos pelo São Paulo no Brasileirão e ainda pode defender um outro clube na competição. O prazo para inscrições de contratos no BID da CBF e utilização no Brasileirão é até o dia 24 de setembro. O São Paulo no Vivo é o seu melhor momento na temporada. Ainda com muitos desfalques, o time foi derrotado pelo Fluminense na ótima rodada do Brasileirão e ligou o sinal de alerta novamente. O ídolo do clube, Cicinho, em participação no programa da NSBT, fez um desabafo sobre os jogadores lesionados afirmando que a culpa não é somente do DM do clube. O Josué jogou a final do Mundial machucado. O Luizão jogou o segundo tempo contra o Palmeiras com 14 pontos no olho. Vamos lá, o problema não é só o DM. Os jogadores têm que tomar vergonha e jogar. Disse Cicinho. Nessa quarta, o São Paulo pega o Fortaleza pela Copa do Brasil. Para Cicinho, essa partida pode ser decisiva também para o técnico Crespo. Em caso de eliminação, o ex-lateral vê Rogério Senna assumindo o São Paulo e o argentino Senna demitido. Eu acho que o Crespo cai e o Rogério Senna vem. Não é informação, é uma sensação de quem viveu dentro de São Paulo. O Crespo deixa muita interrogação. O jogador joga e não sabe o porquê. O Rogério Senna tem a cara de São Paulo, está no mercado e tem boa relação com a diretoria. Finalizou Cicinho. O São Paulo terá o reforço da Arboleda para o jogo contra o Fortaleza, marcado por esta quarta-feira no Castelão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro treinou normalmente na manhã desta terça-feira no CT e está relacionado para o jogo. O zagueiro superou uma lesão na coxa direita, diagnosticada depois da derrota para o Palmeiras na Libertadores, que resultou com a eliminação de São Paulo. Já Marquinhos continua fora. O jovem atacante fez trabalho de transição física e ainda segue vetado pelo clube. A tendência é de retorno nas próximas semanas. Sendo assim, a provável escalação é a seguinte. Thiago Volpe, Arboledo, Bruno Alves, Miranda, Léo, Igor Vinicius, Luan, Liziero, Gabriel Sara, Reinaldo, Rigoni e Luciano. O São Paulo precisa da vitória fora de casa para avançar às semifinais da competição. Na primeira partida, no Monubi, as duas equipes ficaram no empate em 2x2. No E Exército Marcos, Luan, Gilberto, treats as pessoas que moram por um 2024 máximo pelo habão e baixo para advogados, e League ofâne-coacheira tambivãoener. Na segunda partida, no Álcool grande é internacional. Além dequi-laüber, vamos!